Fala galera, aqui é o KK, trazendo pra vocês um vídeo um pouquinho diferenciado aqui, onde eu vou falar pra vocês as minhas habilidades favoritas do Final Fantasy XVI e vou tentar fazer uma parada tanto pro early game, quanto pro mid e pro late, né? As coisas que eu mais gostei de usar aqui no jogo, não é a melhor, porque eu acho que ainda precisam fazer bastante testes pra ver qual que é a melhor, ou que comba melhor mas foram as que eu mais gostei de jogar durante o Final Fantasy XVI, beleza? E não vai ter nenhum spoiler, a gente tá aqui direto na sala de treinamento, mas obviamente a gente vai ter que mostrar as habilidades aqui então se você não quiser nem saber isso, o aviso fica dado, tá? Bom, queria falar aqui um pouco com vocês sobre as habilidades iniciais, principalmente em questão da Fênix, né? A gente vinha aqui no menu de habilidades, a gente tem a Fênix, pode comprar as duas habilidades a mais, né? Que esse ataque tórrido, que também tem o Chamas do Renascer Eu, normalmente, costumo gostar dessas habilidades que são mais caras, como as Chamas do Renascer Aqui a gente vê também a Explosão Aérea Todos esses ataques que são mais caros de comprar, eles são mais caros por um motivo, é porque eles costumam ser bons A Chama Aérea, ela recupera parcialmente o PV do Clive Eu devo confessar que a questão da recuperação de vida dessa habilidade não é tão boa assim, tá? Mas a questão da área de ataque dela, como você pode ver bem ali no exemplo, ela é muito forte E ela dá stagger também, então é uma habilidade all around, muito boa Mas também uma outra coisa sobre essas habilidades que custam mais caro, é que elas tem um tempo de recarga bem alto Então não é pra você ficar usando toda hora, é melhor pra você usar quando você tiver vários mobs ao mesmo tempo Tá? E essa daqui, que é o ataque tórrido, ela é boa pra você fazer um counter de ataques de projétil Então ela é situacional, diferente do que a gente tem das Chamas Ascendentes aqui E também do Ciclone Escarlate que funcionam pra qualquer uma das coisas Se eu fosse ter que fazer uma recomendação pro Early Games, se tiver ponto assim Eu acho melhor a gente deixar as Chamas do Renascer pra ter um ataque em área completo E botar aqui o ataque tórrido também, substituindo talvez as Chamas Ascendentes Porque o ataque tórrido, quando ele é feito como um counter, ele fica bem forte Além de ter um stagger bacana No final das contas, ele vai ficar melhor do que as Chamas Ascendentes Se ele for feito junto com o counter de ataque de projétil, beleza? Agora, queria mostrar pra vocês aqui uma coisa que já pro mid, assim Quando você começar a ter mais que alguns summons, né? Por exemplo, 3 até o Ramon aqui Dá pra gente começar a brincar O que a gente vai fazer aqui é usar a Explosão Aérea Esse ataque aqui eu usei até o final do jogo É um dos melhores ataques que tem Porque ele cria esse redamoinho E se você upar ele mais de uma vez Que gasta bastante ponto, não recomendo no início do jogo Mas mais pra frente sim Você aumenta a duração desse redamoinho Mas o que vai fazer a gente brilhar com a habilidade Vai ser essa habilidade aqui Que é o Pararraios O Pararraios é também uma das melhores habilidades do jogo E ela é baratinha de comprar 120 Tem um tempo de recarga bem razoável E ele cria uma área no chão fixa Onde que qualquer um que atacar Inclusive você Ele abre essa área de dano E o que a gente vai fazer é combinar O redamoinho com a habilidade do Pararraios E recomendo você também Upar ele pro Rank 2 Porque aumenta o alcance Do acerto ali Do raio Isso vai ser muito bom Pro combo que a gente vai fazer aqui agora Com inimigos médios E fraquinhos assim Tipo um Goblin O golpe do redamoinho faz a festa Porque ao a gente jogar Eles ficam voando ali em volta Então o combo que a gente vai poder fazer é Pegar o Pararraios Chegar meio que perto aqui Onde vai ficar o redamoinho E jogar ele ali no meio O próprio redamoinho Vai dar dano no Pararraio E como você pode ver Ele vai dar dano no inimigo também Bota ele bem no centro do redamoinho Porque você vê na hora que o Goblin Vai um pouco pra trás Ele não tá pegando o dano do raio Mesmo a gente tendo aumentado ali Mas se você tiver isso com um monte de inimigos Que tão junto ali no meio da festa Nossa, é uma explosão de dano em área E você, além de estar dando dano Você também vai estar tirando bastante do Stagger De inimigos que possam dar Stagger Que tão ali no meio também Então essa é uma das estratégias Que eu costumava fazer E dava dano muito certo Pra já limpar uma área cheia de mobs E como você pode ver ali O cooldown do Pararraios Já tá voltando Não é tão grande assim, né O cooldown dele Mas o do redamoinho É um pouco mais alto Outra habilidade que eu usava bastante É o Laceração Laceração também é outro ataque da Garuda Que dá bastante dano na barra de Stagger E se a gente upar ele pro Rank 2 Nós conseguimos ter mais velocidade do ataque subsequente Então ele fica um pouco mais rápido de realizar Já que ele é um ataque que ele é um pouco lento assim E não tira muita vida O negócio dele é pra dar dano no Stagger Porém depois Quando a gente já pega o Titan A gente pega os Punhos Furiosos Que tem uma ação meio que parecida, né São vários ataques subsequentes E ele dá mais dano Mas ele também dá um dano parecido no Stagger Porém mais fraco E o que eu queria testar E mostrar aqui pra vocês É qual que é a comparação de qual que é melhor Bom, então a Laceração aqui Se a gente usar direto aqui dela Ela arrancou tipo um terço da barrinha de Stagger do inimigo E um peidinho ali de vida, né O Giggs é um inimigo que tem bastante vida Se a gente usar os Punhos Furiosos Diria que arrancou mais vida Um pouquinho mais de vida Mas deu menos Stagger Porém o negócio dos Punhos Furiosos É que a gente tem que acertar o counter dele, né Então quando a gente fizer isso aqui A gente vai ver que ele deu um pouco mais de dano E também a barrinha de Stagger Também desceu um pouco mais Pra similar ao que o da Garuda fez Fora que um detalhe é que você viu que o cooldown Ele reseta mais rápido, né Se a gente usar ele normal aqui O cooldown dele assim Assim que a gente acabou de usar a habilidade Ainda nem chegou nem aos 25% Mas se a gente acertar no momento certo Fazendo aqui Olha como é que ele já tá carregando muito mais rápido, né Então eu acho que o bacana que já passou do... Tá quase uns 50% e tá recarregando bem mais rápido Então eu acho que o diferencial é isso A gente consegue tirar mais dano do que a laceração Quase a mesma quantidade de Stagger Mas o cooldown quando a gente acerta O counter fica bem mais rápido Você pode trocar isso quando você pegar o Titan Você pode economizar um slot de habilidade Agora a gente tá falando muito de coisa de Stagger, né Eu quero falar um pouquinho de ataque Que nós temos aqui com o Ramu O primeiro ataque super poderoso que a gente tem Que é o raio do julgamento O Judgment Bolt, né Ele é bem caro no início do jogo, né Custando R$2,300 E pra você upar ele mais Que vai te dar um aumento do raios, né Vai aumentar consideravelmente o dano dele É mais R$3,100 É bem caro Mas você vai ter uma habilidade muito poderosa Se a gente for usar aqui, vocês vão ver que ele vai dar um raio E como a gente upou ele, ó Ele vai jogar um outro Então, deu um dano bacana ali Chegou a reduzir, sei lá Uns 15% da vida do Gigas Foi bastante coisa, né Além de ter deixado o Stagger dele ali Pra, sei lá Um pouco mais que um terço, eu diria Agora, quando você for progredindo Você vai liberar o Barra Multi E você vai ter o Giga Flame, né Que, ou Giga Flare, né Na verdade Que ele tem 5 De um ranking de estrela aqui De dano, né Tem pouco Stagger Mas o dano dele, parceiro É cabuloso Usamos aqui nele O Gigaflare não dá tanto dano de Stagger Como vocês podem ver Mas olha a vida Tirou consideravelmente mais vida ali também Lembrando que O Gigas tem bastante vida Então, um pouquinho a mais Já é bastante coisa Os dois tem um cooldown alto, tá Mas eu ainda acho que o Gigaflare Pelo dano que ele faz Tem um cooldown Bem razoável A utilidade que a gente tem aqui Do Judgment Boat É que você mira em um alvo Mas quando você pode ver ali Pelo coisa Ele dá um ataque em área também Então se tiver inimigos muito próximos Você consegue dar um dano em área Então ele é um pouquinho mais fraco Mas ele tem essa vantagem Porém Se o inimigo tiver em uma linha O Gigaflare Ele passa Então você consegue dar 80 mil Em mais do que um inimigo Se você se posicionar bem ali E conseguir fazer os inimigos Ficarem numa linha Dá um dano assim Cabulosíssimo, cara E já que a gente chegou aqui No Bahamut, né Pra mim A melhor habilidade Do jogo É a habilidade mais simples Que ele tem Que é o Impulso O Impulso Tu chegou aqui E usou Pum Só esquece Ele vai datando Cara, cada tiquezinho É 100 de dano E olha o Stagger do inimigo Como é que tá derretendo Amigo É uma habilidade Absurda de bom, mano Arrancou mais do que O da Garuda Que já tá dando bastante Stagger E qual que é o detalhe dele ali O dano foi considerável, pô Não foi pouco dano ali, não Você não fez nada Mas é porque ele Já vai tá saindo de cooldown Que você usa ele de novo Esse é o brilho dele Dá pra usar Toda hora E se tiver mais que um inimigo Ele vai pegando em vários inimigos Ao mesmo tempo, né Ele vai passando Essas bolinhas vão pulando De inimigo pra inimigo A Shiva Eu devo confessar Que não gostei muito Das habilidades dela Talvez seja uma coisa de Você ter um pouco De mais um costume Né Novamente a gente não sabe Ainda o benefício De todos aqui Mas eu senti que Tem outras habilidades Que fazem melhor As habilidades que a Shiva faz Por exemplo Essa geada aqui É bem parecida com Aquela habilidade do Ramu Que a gente botou ali Só que ela é pior Porque o alcance dela É menor Do que o do raio do Ramu Essa habilidade de puxar aqui É interessante Por puxar inimigos Mas eu senti que Ela não tem um alcance Muito bom Em puxar todos os inimigos E se a gente tiver Que puxar alguém Eu acho que eu prefiro Usar aqui A explosão aérea Para juntar Né Os inimigos Do que realmente Pegar essa habilidade aqui Que ela tem menos cooldown Enfim Eu não gostei muito Das habilidades Da Shiva Tá Agora Indo para o Odin Parceiro O Odin É um dos melhores Sammons Que a gente tem Do jogo Não é à toa Né O Odin Ele se comba Rapaziada Porque as habilidades Dele Dão Um Benefício Para a habilidade Básica Dos Sammons Que a gente vai Chegar a comentar Aqui Mas a habilidade Dele é usar O tão famigerado Zantetsuken Quando nós estamos Aqui com o Odin Equipado Se a gente apertar O bolinha A gente troca A nossa espada Para a espada Do Odin E ela tem O próprio combo Específico Né Um ataque Diferente Que não achei Tão forte Se a gente for Usar o ataque Normal do Clive É muito mais forte Né Porém Ao usar o ataque Dela Vocês podem ver Aqui em cima Que tá subindo A barrinha De Zantetsuken Mas o que vocês vão ver É que ela não Chega a combar Tanto né Por exemplo A gente não pode Usar o ataque Aéreo né Se a gente usar Aqui um ataque Aéreo Ele já desce E eu sinto Que aqueles combos Que a gente usava Com magia no final Eles não encaixam Tão bem Igual a gente fazia Com o Clive Sem a espada Então a espada Em si Ela não acha Ela muito boa Porém Todas as habilidades Que a gente tem Do Odin Vão aumentar ali O número Do Zantetsuken Mesmo se a gente tiver Com a espada normal Do Clive Equipada Um ataque Que eu gosto dele É esse que a gente tá equipado Aqui O Nuvem Celeste Porque Ele vai atacar E a gente fica apertando O triângulo aqui Várias vezes Ele pula de alvo Em alvo E sobe Ok O nível Do Zantetsuken Mas o ideal Dele também Que o cooldown dele não é baixo E você pode pular De inimigo em inimigo Mas certamente A melhor habilidade Pra você usar Realmente o Zantetsuken É esse aqui O Aço Dançante Como vocês vão ver aqui A gente tá mais ou menos Um pouco acima do 1 Mas se a gente usar O Aço Dançante Ele demora E qualquer ataque Cancela O negócio Então você tem que Se situar Quanto você vai usar Mas Olha como é que tá Subindo o nível Do Zantetsuken E a gente subiu Até o nível 4 Porque só está Com um alvo Se a gente tiver Mais alvos E ele pegar Mais ataques Em área Assim Que o ataque Em volta Do Clive todo Ele sobe Tranquilamente Todo o nível Do Zantetsuken Pro 5 Que já é o nível Que a gente vai tá Turbinado aqui Podendo comprar aqui A habilidade básica dele Porque o normal É só ter 3 Então quando tiver Um alvo single target Se você não conseguiu Subir em 5 Você já usa O Aço Dançante E puxa pra nuvem celeste Pronto Chegou no 5 Com essas duas habilidades Você teve O Zantetsuken Com o 5 E aí cara Na hora que ele entrar Em Stagger Você puxa a espada Do Odin Segura o quadrado E vai aparecer O Zantetsuken Pra gente usar E faz a festa Que não é De uma habilidade De cooldown Entendeu É uma habilidade Que você pode usar Então você soma isso Com o Giga Flare Que a gente Tava olhando aqui Agora há pouco Mano É um dano Extremamente Massivo Que a gente dá No inimigo Quando ele tiver No Stagger Então mano Definitivamente Essas são as habilidades Que eu mais gosto De usar aqui Com Aço Dançante Pra poder Turbinar o Zantetsuken Acho que funciona bem Mas já que já Tocamos aqui No braço da escuridão Que libera Os Zantetsuken Eu gostaria de falar também Uma parte importante Que são essas habilidades Aqui Que é padrão Dos Icons Onde que isso aqui Vai determinar Se você deixa O Icon equipado Ou não Né E já logo de cara Eu gostaria De descartar O Impulso Fênico O Impulso Fênico Ele é interessante Pra você fazer Combos aéreos Né Se você principalmente Usar o Torgal Pra jogar o inimigo Pro alto Você consegue fazer Uma investida Pro alto Tá Então ele tem a sua utilidade Porém Eu diria que Pra 90% Dos usos A arremetida Já faz o suficiente Tá Ela não vai em cima De inimigos aéreos Mas pra qualquer inimigo Que tiver no chão Você pode usar O X e Quadrado Então Pra mim Não compensa Ter a Fênix Equipada Por causa disso Já Já a Garuda Ela é Essencial Você Equipar ela Porque Esse Esse abraço letal Além de trazer inimigos Próximos Pra você Quando o inimigo Tiver na metade Da barrinha de Stagger Como a gente viu ali A gente puxa o inimigo E ele fica um tempo Atordoado Isso vale pra boss Então ela é Essencial Pra você conseguir Engatar mais combos Em cima dos bosses É uma que não Saiu Dos meus Icons equipados O jogo inteiro Por causa dessa habilidade O Ramu Ele é interessante Ele cria esse Shotlock Aqui pra gente Que é uma habilidade Que vai fazer Com que a gente Dê um dano Constante O tempo todo Em cima dos inimigos Até quando é Um single target Se a gente usar o shotlock Aqui e ficar dando Umas voltinhas Aqui Nós conseguimos juntar Até nove pontos Onde a gente joga ali E esquece Dele A gente vai aqui A gente vai batendo aqui Conforme a gente vai acertando Eles vão ativando Tá vendo? Ativou ali Gastou Ele dá um dano interessante Se você tiver vários inimigos Você vai coisando aqui Em vários deles Assim né E esquece que você usou É legal você Estartar o combate Os inimigos Um pouco mais distante De você Usando a habilidade Do Ramu Uma habilidade bacana O Titan Tem uma habilidade Muito boa Que é o bloqueio As habilidades Mais poderosas Do jogo Ele dá uma quebrada Nesse bloqueio Mas grande parte Dela você consegue Defender E como vocês viram ali Quando dá o parry Perfeito A defesa perfeita Na verdade Você consegue fazer Três counter Ataques Que são legais Eles até diminuem Um pouquinho a barra De stagger Dá até pra gente Poder testar isso aqui Nós vimos aqui Dá um daninho Você consegue fazer um counter E tira quase nada De stagger Mas tira um pouquinho Não é uma habilidade Inútil É legal você Fazer a defesa E você vê ali que quebrou Mas a gente conseguiu Resistir ao ataque É legal de você se ter Se fazer o bloqueio Perfeito Você consegue Já engatar Um golpe em cima Do inimigo Você pode usar o argumento De que você poderia usar Os punhos furiosos Como uma espécie de counter Ao invés do bloqueio E você estaria correto Você pode Ao invés de usar o bloqueio Usar o punho furioso Porém se você errar O timing Do punho furioso Você vai receber o golpe Enquanto que aqui Se você errar o timing Você ainda defende Então Dependendo do seu risco Você pode não sentir utilidade De usar a habilidade do Titan Upar isso aqui no máximo Porque quando a gente upa A habilidade no máximo Nós podemos equipar elas Com os outros icons E usar o punho furioso Em qualquer outro icon O Bahamute Tem a pior habilidade Que eu já vi No jogo Se a gente upar ela aqui Nós podemos encher O ataque É o Mega Flare Aqui do Bahamute Até um número Consideravelmente alto O detalhe está Que isso é impraticável Para fazer o ataque Nós temos que ficar Segurando o bolinho Na verdade Só aperta uma vez E Você está vendo aí Que o Mega Flare Vai enchendo Se a gente mover Ele enche mais devagar Se a gente estiver parado Ele enche mais rápido Se a gente usar o Dodge Que a gente pode usar o Dodge Aqui com a R1 ainda Ele praticamente Para de encher Então O ideal é que você espere Espera mais Chegamos no 4 Usou aqui Mega Flare Onde ele fica Dando um dano Em área Você vê que o dano Não é baixo É 400 Cada hitzinho Que ele dá ali Em área Em toda a área Que está aqui em volta Que não é uma área pequena Como vocês podem ver No inimigo todo Então tipo assim É um dano Massivo Que dá No campo De batalha inteira Mas Mano Em qual circunstância Você vai ficar parado Esse tempo todo Você vai ter que ficar andando E você aqui Você não pode atacar Você não pode fazer Mais nada Além de andar E desviar Então vai vir aquela Manada de inimigos Que você vai querer usar Quando tiver bastante gente Em cima de você E você vai ter que ficar desviando O negócio vai demorando Ainda mais pra encher E você vai ficar esperando Vai ficar esperando Vai ficar esperando Mano Eu achei simplesmente impraticável E se você soltar O negócio volta Não é igual os Antetsuken Que fica Né Na moral Eu achei ela horrível Ela é uma habilidade Que dá um dano monstruoso Né Em área Mas pra você chegar A dar esse dano É de uma parada Que não vale a pena Você perder esse tempo todo O da Shiva É interessante O da Shiva Faz a gente desviar Então é Praticamente criou Um novo Dodge Aqui pra gente Só que o detalhe tá Que a gente pode também Deixar Um inimigo congelado E O pano Isso aqui Aumenta o nível Do Glace Eterno O que é o Glace Eterno? É uma propriedade Dentro dessa habilidade Se a gente Usar o Dodge Perfeito No inimigo Nós vamos Fazer ele entrar No estado de Glace Eterno Que Tempo varia De inimigo pra inimigo E O detalhe tá Que você pode congelar Esses inimigos Então se a gente Vim aqui Com a habilidade Dela equipado Chegamos perto Tem que chegar perto E apertar o bolinha Junto Então ó Bolinha, bolinha Congelou o inimigo Beleza né Congelou um tempinho É um tempinho pra você Começar a engatar Um pouquinho de combo Não é tanto tempo Principalmente um inimigo Um pouco mais forte Como o Gigas São os inimigos Que você teoricamente Vai querer congelar né Mas você vai querer Fazer o Glace Eterno Que é com o Dodge Perfeito Só que veja o detalhe Ué Não foi o Dodge Perfeito Vamos fazer mais uma vez Ué Não foi de novo O que que tá acontecendo A janela pro Dodge Perfeito Desse ataque É Muito menor Do que Qualquer outro Dodge Perfeito Que você pode fazer No jogo Você vê que ele congela Uma área boa Então se tiver inimigos Em volta Você vai congelar Todo mundo Mas pra você acertar O Dodge Perfeito Você tem que arriscar Muito mais Do que qualquer outra Habilidade do jogo Você tem que esperar Realmente o tempo Exato Pra fazer o Dodge Então tipo assim É uma habilidade boa? É É uma habilidade boa Mas eu acho que Ele deveria ter A mesma janela De Dodge Perfeito Do que as outras Essa janela Muito pequena É muito arriscado De você usar Sendo assim Eu não consigo recomendar E o Zantetsuken Foi o que a gente falou Que é uma habilidade Incrivelmente forte No final do jogo Então eu preferi ficar Com o Bahamute Garuda E o Odin Assim eu consigo Fazer um dano Considerável em área Com o Odin Consigo puxar os bosses Com a Garuda E dar um dano Absurdo Que com O Zantetsuken E como que eu faço Na questão das habilidades Eu deixei aqui O Odin Com o Aço Dançoso E os Punhos Furiosos Eu senti com que Dá pra eu Não usar A outra habilidade Do Odin E as vezes usar Um pouquinho mais A espada dele Pra poder juntar Mas os Punhos Furiosos Eu acho que é um Counter muito bom Pra gente conseguir usar Aqui durante a porrada E deixei aqui A Garuda Com o Giga Flare E também A explosão Aérea São dois ataques Com cooldown Muito altos Então eu só troco Pra Garuda Realmente quando Quero usar esses ataques E puxar o inimigo E aqui Com o Ramu Eu deixo O Para Raios A habilidade essencial Também pra mim E o Impulso Pra mim Uma das melhores Habilidades do jogo Pela constância No dano E no Stagger Que ele oferece Então essa pra mim É a build Que eu tô usando Aqui no Late Game Com todas as habilidades Ó, vamos ver então Se a gente consegue obliterar Aqui o inimigo De uma vezada só Primeira coisa que a gente vai fazer Sempre nos ataques É usar o Impulso Vou investir nele Já usar aqui Os Punhos Furiosos Teoricamente a gente teria Que me acertar Pra dar mais dano Mas tá de boa Por enquanto aqui Vai ter caído aqui A gente puxa ele com a Garuda Usamos a explosão aérea Jogamos aqui O Para Raio Troquei aqui Pro Pra espada do Odin Pra já encher aqui Um pouquinho Usei aqui O Limit Break Já vou coisar aqui Pra poder Tanto subir aqui O Stagger dele O multiplicador Do Stagger na verdade Pra também subir O Zantetsuki O Impulso saiu De cooldown Vou usar aqui De novo Usei aqui Vou usar o Giga Flare Arregaçando aqui O inimigo Vamos usar aqui O Zantetsuki No máximo E vamos finalizar aqui Com os punhos Que já saiu de cooldown Mais uma vez E conseguimos matar O inimigo Numa combada Só Das habilidades Que a gente fez aqui Usando tudo certinho Com o tempo certinho Então foi isso aí Galera Espero que vocês tenham Curtido aqui As minhas opiniões Aqui das habilidades Não é um guia De melhores habilidades Mas sim as que eu mais Curti usar E espero que demonstrei Aqui o porquê Que eu achei elas bacanas Então sim Deixa aquele crítico No like Se inscreve no canal Segue a gente Na nossas redes sociais Vamos ficando por aqui Então Um forte abraço E até mais